Gravando. Gravando. Meu Deus do céu. Agora que eu encontrei esse negócio aqui que eu tô feliz. Esse jornalzinho aqui beleza, com essa beleza aqui. Meu Deus do céu. É agora que eu me acabo. Vamos lá. Que lindo. Meu Deus do céu. Eu pego uma dele. E acabo. Meu Deus do céu. Como é que esse negócio tá me escondido aqui? Perdoa. Vai se pisar com essa. Ih, rapaz. O papo é esse aí? Tô aqui consertado na mina aqui. Chega a luz, o papo é esse aí, ó. Deixa eu te ligar de novo aí, ó. Relaxa aí, mano. Vamos lá, meu Deus. Onde é que a gente tava mesmo? Vamos lá. Isso, minha linda. Ai, meu Deus do céu. Tudo do céu, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Pô, mano. O papo é esse aí? Te digo eu apago. Te digo eu apago. Que merda. Eu te digo do Tinhoso, do Pé-Preto, do Dozebu. Eu tô falando do Capeta Saravá! Do capeta, do pé preto, do Lúcio, eu tô falando do Capeta Saravá!